Oi turma, tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus, eu quero trazer a parte 2 de um informativo que a gente acabou trazendo para os beneficiários que estão aprovados e não receberam, não viram a cor do seu dinheiro. Turma, fica comigo aqui até o final, é muito importante essa informação. Se você conhece alguém que é beneficiário do Bolsa Família e ainda não recebeu seus pagamentos, diga que ele corre um grande risco de ter o cancelamento antes mesmo de pegar qualquer valor. E eu vou explicar nesse vídeo agora para todos vocês. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Se você tiver dúvida ainda assim, por gentileza, deixe nos comentários abaixo que será muito bem-vindo a sua pergunta para a gente estar esclarecendo aqui. Beleza? Mas sem enrolação, sem demora, vamos para o que interessa. Turma, olha só, teve muitos inscritos que acabaram perguntando aqui para a gente o seguinte, Silvas, eu fui aprovado e até agora não recebi. Será que essa aprovação é um erro? Será que essa aprovação foi algo aí que aconteceu algum tempo atrás e agora que veio ser refletido? Turma, eu já expliquei na primeira parte do vídeo que os pagamentos, ele é de acordo com aquilo que tem em caixa, tá? Então se tem dinheiro em caixa, não quer dizer que as pessoas que já recebem, eles podem deixar de receber por um mês. Isso pode acontecer, a gente não descarta essa hipótese, mas uma vez você recebendo o pagamento, você não deixa mais de receber. Então quando a caixa vai pagar, vai colocar você na folha de pagamento, mesmo estando aprovado, então é um risco, eles têm um cuidado muito grande para não realizar um pagamento e não ter dinheiro em fundos e não pode mexer em outro dinheiro que não seja aquele que já foi designado para o Bolsa Família. Por isso que ainda você não recebeu. Mas por outro lado, tem pessoas que já estão recebendo e não sabem e correm um grande risco de ter o cancelamento do seu benefício. E vou explicar agora o porquê. Bom, como todos sabem, a Caixa Econômica Federal é uma instituição, é um banco, onde é o maior do Brasil. Eu acredito assim. Se eu estiver enganado, por favor, comentem abaixo. Porque a Caixa Econômica, ela cuida de todas as questões de benefícios, como FGTS, PIS, seguro-desemprego, aplicativo, sistema, tudo é com ele. Com a Caixa Econômica Federal. Então tem muitos correntistas. E nessa questão de ter muitos correntistas e por ser estatal, ser algo do governo, então não tem um investimento em tecnologia. E o que acontece? Bugs, erros por cima de erros. Apesar de ter bastantes profissionais experts em todos os assuntos bancários, lá tem. Mas, infelizmente, é algo que não tem uma tecnologia dentro da Caixa Econômica Federal. E o que acontece? Bug. Por exemplo, você... Não estou falando que isso está acontecendo com você, mas pode acontecer. Você foi aprovado, entrou em contato, foi aprovado e não entrou na folha. Pode acontecer de não entrar na folha. Ou pode ser que você já entrou na folha de pagamentos, o sistema não atualizou o aplicativo do Bolsa Família, o aplicativo do Bolsa Família, quem toma conta é a Caixa Econômica. E aí o que acontece nesse momento? Você está recebendo os pagamentos e não foi sacar. Por quê? Você está esperando entrar ou no Caixa Tem e pode estar bugado, ou está aguardando entrar no aplicativo do Bolsa Família e o extrato não mostra ali uma atualização, sendo que é provável que o seu dinheiro esteja caindo na conta. A gente recebeu vários inscritos falando assim, mas fui na agência, cheguei lá, eu já tinha sido aprovado, mas não entrei na folha de pagamentos. E aí o que acontece? Quando eu cheguei lá, tinha duas parcelas, três parcelas lá para mim, recebi todos os valores. Bom, e o porquê nesse momento você pode perder o benefício? Você mesmo entrar totalmente. Por quê? Quando é liberado o pagamento para vocês e vocês não realizam o saque, depois de um determinado prazo, não sacando, esse valor volta para a conta. Mas existe a inatividade do benefício, que é no momento que você, além de não pegar essas parcelas que ficou vencida, depois de um determinado tempo, sem realizar nenhum saque, você automaticamente é cancelado de forma automática. Você é cancelado do programa Bolsa Família, porque assim tem de um sistema que você não precisa. Então tem gente de abril, aí vem abril, maio, junho, julho, agosto. Aí falta um mês apenas, seis meses, né, para poder isso acontecer. Mas, ah Silvio, mas é seis meses? Não, pode passar um pouco mais ou pode ser um pouco menos. Então o sistema vai entender que você não precisa do Bolsa Família e que você está vivendo até agora, por isso que você não foi sacar. Então o que acontece? Além do valor voltar, depois você tem um cancelamento do benefício. Então como eu sei que eu estou recebendo, que tem dinheiro lá para mim, que eu estou na folha de pagamento? Você pode olhar através do 111, você pode se dirigir até uma agência da Caixa Econômica Federal, perguntando como está o status, até mesmo falando, ó, liguei para o 121, eles informaram que o dinheiro já era para ter realizado o pagamento para mim, que eles vão olhar dentro do sistema, porque parcialmente, dentro do Caixa Tem, não está mostrando nada lá para eles, também não vai mostrar, mas ele vai olhar. E até é bom você olhar, sabe o que? Também lançamentos futuros, né, você olha os lançamentos futuros e vê se tinha algum valor que entrou e saiu, porque pode, isso acontece, entra e sai ao mesmo tempo. E assim você pode perder o benefício caso você demore muito tempo, porque às vezes está realizando o pagamento e você não foi sacar. Então você tem que ter essa atenção o quanto antes, não ficar acomodado, aguardando atualizar no aplicativo, porque pode nunca atualizar, tá bem, turma? Então eu espero ter te ajudado, se você tiver dúvida, deixe nos comentários abaixo que será muito bem-vindo a sua dúvida aqui para a gente. Então essa é a parte 2 do primeiro vídeo que a gente fez lá, e a sua participação e colaboração é muito importante, deixando o seu joinha caso você goste do vídeo, beleza? Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus, e valeu!